flagrante por parte da guarnição especial de Sara, de um pai que teria abusado sexualmente da própria filha. Ali entre 12 e 13 anos de idade, isso aconteceu no bairro Marili e a polícia militar agiu rápido e conseguiu efetuar ali a prisão. Foi uma situação lamentável ali registrada. O tenente Spiller está conosco aqui, ele que é oficial de dia da guarnição especial de Sara e designado também aqui pelo comando para nos dar essa entrevista. Tenente, uma situação lamentável. Conta para a gente aí como agiu a polícia desde o início do primeiro contato até chegar lá. Primeiramente, boa tarde, né, Zanini? As guarnições receberam a ocorrência ali via central de emergência que uma menina de 12 anos havia dado entrada no Hospital São Donato, relatando que havia sido abusada sexualmente. A guarnição foi até o local, colheu maiores informações ali com a vítima, né, e a mesma explicou que durante a madrugada o pai dela teria entrado no quarto dela e forçado-a a tirar a roupa e cometeu o ato sexual à força. E ela não conseguiu ajuda porque ele trancou ela em casa e foi e partiu para trabalhar. Sendo que só no período da manhã, por volta das 6, 7 horas, ela conseguiu pular uma janela, conseguiu solicitar ajuda e foi até o hospital. A guarnição foi até o local, acionou o conselho tutelar também, né, para prestar todo o apoio ali para vítima e familiares diante da ocorrência, né, e conseguiu identificar e localizar o autor dos fatos, o pai da menina, que foi capturado e dado voz de prisão e conduzido até a delegacia para os procedimentos. Ele afirmou, a gente tem informação, não sei se o senhor confirma, ele disse que estava embriagado e que não lembra direito dos fatos? Confirmo. Apenas relatou que estava embriagado e não se recorda. Não sabe o que aconteceu. Ela chegou a relatar para a polícia que não era a primeira vez ou disse que foi a primeira vez? A princípio, primeira vez. Sim. Nesse tipo de situação, acontece o flagrante? Porque o que acontece? Ele saiu, né, ele foi, trancou ela em casa, então passou um tempo, depois é que a polícia conseguiu prendê-lo. É auto de prisão em flagrante e é estupro de vulnerável nesse caso, Tenente? É, estupro de vulnerável com certeza, né, porque abaixo dos 14 anos, não importa se teve o consentimento ou não, a lei considera estupro de vulnerável. Quanto ao flagrante, a gente entende que ainda estava no período de buscas ao autor dos fatos, né, que ela só não conseguiu, realmente ela não conseguiu acionar a polícia militar antes, porque ela tinha sido presa, mas o crime foi cometido em tese durante a madrugada, né, e assim que ela conseguiu se desvincilhar, isso é, como ela havia sido presa em casa, né, assim que ela conseguiu se desvincilhar, ela acionou a polícia, que imediatamente iniciou as buscas pra localizar o autor. Esse homem, então, a idade dele, aproximadamente, ali, você lembra, Tenente, mais ou menos? Ah, não me recorde, Zanino, não me recorde, teria que ver ali no relato. Ok, esse autor, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia e, posterior a isso, ao presídio Santa Augusta. Ainda irá passar aí por uma audiência de custódia, ela não tinha acontecido ainda até o fechamento dessa reportagem, mas, provavelmente, vai para a cadeia. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanino e mais uma reportagem de polícia.